É com uma carreata Não sabe se é coisa de uma loja Ou é o Pessoal da política Gosta de fazer esses fechinhos aí Galera boa Obrigado aí gente Estou chegando Na cidade de Paulo Ramos Aí Recepcionado com foguete Uma carreata aí Todo mundo, olha gente, nós estamos voltando aí Onde é o churrasco mesmo? Uma grande obra aqui Pelo jeito tem o matagal aí Um elefante branco A grande cidade de Paulo Ramos Os asfaltos aqui, né Praticamente não existem mais Os asfalto sonrisal A primeira chuva se demancha O asfalto do Maranhão Não é criticar dizendo que é aqui não Que é em todo lugar, olha O buraqueiro aí, olha Todo o asfalto do Maranhão é desse jeito Parece que é uma máfia Sempre as mesmas empresas, olha aí O dia desse foi asfaltado isso aqui O velho lombo do cavalo ainda é utilizado Resolve a parada Tração nas quadras Aqui o setor central aqui Da cidade de Paulo Ramos Olha o carro da funerária Movimentação grande Jogo do Flamengo Véspera de Natal Aqui a praça E o artista de rua tá ali Tá fazendo o númerozinho dele ali E a população em massa assistindo Ô dona Aê, aê Filtrando o sol E aqui a A estrada que vai rumo A cidade de Marajá do Sena Marajá do Sena Que tem a famosa Estrada da Fome Que liga Marajá do Sena Cidade do Aram Cidade do Sena